Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Ark Seja o Dino galera, bora jogar? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco do Godzilla Ark galera, pra fazer esse vídeo comigo eu chamei aqui o meu amigo Fera Gaming, fala aí mano E aí galera, beleza aqui? Falou Fera É isso aí galera, a gente vai dar um rolê, vai dar uma testada nesse bicho aqui, que é o nada mais nada menos o Godzilla galera, o Godzilla Do filme, quem assistiu o filme Godzilla mano? Olha aí, os caras colocaram o Godzilla no jogo galera, que da hora velho Olha isso cara, meu Deus, eu preciso mostrar isso aqui de frente pra galera, ó Que da hora velho Ai meu Deus do céu, tá tacando fogo no meu rabo Cara, tu é fêmea ou é macho? Eu não sei, eu acho, deixa eu ver, deixa eu ver Eu sou... Eu acho que eu sou... O que que você é? A setinha pra cima é o que? A setinha pra cima, eu não sei não Ah, eu sou... Eu sou, eu sou macho Você é fêmea? Eu tenho uma setinha pra cima, a bolinha com a setinha pra cima Você tem a bolinha com a cruzinha pra baixo? Então a setinha pra cima é macho, a cruzinha pra baixo é fêmea Então nós dois somos macho Então vambora Vambora então, então é parceria, não é casal, não é... Olha aí Tá pega velho Pula esse, meu Deus do céu Que pulo foi esse? Olha aí Que pulo foi esse? Bora vambora Que desgraceiro Vamos subir dessa montanha aqui, Raus? Vamos, vamos subir Vamos dar a volta aqui Ixi mano Ixi mano Conseguiu subir? Pula, pula, pula da montanha Godzila, vambora galera Tem um Sauropo de ali, Raus O que você vai fazer com ele? Meu Deus do céu, não, não Raus, não Fogo Ele não é fogo não Ele não pega fogo? Ah, não é fogo isso daqui Não é fogo isso aí, é radiação Radiação, caraca velho O Godzilla, ele é um monstro que nasceu da radiação e jogava no mar, não foi? É uma lagartixa radioativa É verdade, é tipo tataruga ninja né Tataruga ninja, Master Splinter, foi tudo de radiação também, velho Desesgoto, sabia não? Vai ser rápido né, nossa, muito louco Vamos pular daqui até lá? Da onde? Até lá na água? Daqui até a água, vai 3, 2, 1 Só calma aí, vai correr Só atrás de ti Boa Nossa Caraca, mano, que pulão velho Ele não quebra essas peças Não, o bicho é bolado, a gente consegue pular de um lado do outro pro rio Raus, olha isso, eu nunca tinha visto ele vindo aqui A floresta, essa floresta aqui Caraca, eu nunca tinha vindo aqui Raus É, pra quem não sabe, o fera nunca tinha jogado Ark galera, tudo isso é novidade pra ele É, pra mim tudo do Ark é novidade galera, eu nunca peguei pra jogar ainda o survival né, eu não tive tempo Será que dá pra quebrar essas árvores? Não dá né? Não, essas grandonas não Elas servem pra você fazer casa nelas Ah, dá pra morar dentro delas? Não, no alto, você faz numa casa, tipo aqueles ursinho do Star Wars Ah tá, os bonequinhos que quer abraçar, é os bichinhos que quer abraçar Os bichinhos que quer abraçar Vem comigo É pra mim o bichinho que quer abraçar, é porque eu lembro do Lego Vem comigo aqui, sobe aqui, você tá me puxando pra trás Ô Raus, sabe o que eu tô vendo aqui pelo cenário? Que tem um monte de criatura radioativa aqui Será que são radioativas ou será que são só um verde? Não cara, não é possível, olha lá, briga, briga, briga Uh, também quero Nossa, eu passei por outro Nossa, nossa Batei pro outro lado Matei os bichos aqui Por que você matou ele e estava brigando Esperava o vencedor pra matar Caraca, é difícil de andar aqui, velho Dá pra subir aqui, ó Dá pra subir Dá pra subir até no topo? Tu tá conseguindo subir no topo? Olha eu aqui, ó Ai, 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 ai Tô caindo, tô caindo Tô caindo, tô caindo Tô caindo, calma, calma Eu tô caindo, sobe tudo pra me puxar Meu amigo, tchau de brôncio Calma, calma que eu tô quase Esse bicho aqui, ele é meio que Calma aí, olha que lindo, que lugar lindo É aqui mesmo, que é a torre É a montanha dos tigres Fica desse outro lado aí Eu tô aqui, ó Olha lá, olha lá Olha onde a gente subiu, velho Meu Deus, galera Nossa, eu quero pular daqui, hein Você vai morrer, velho Sabe quem chegou aqui primeiro? Quem? O bundão Olha ele ali Não, e tem esse tigre aqui, ó Esses dois tigres Onde é o bundão? O bundão tava ali do lado Caraca, cara, olha que lindo, galera A visão dos bichos Longe Vai pular? Eu vou pular Três Meu Deus, você vai pular mesmo? Nossa senhora Nós dois Vai, no já, hein No já, hein Corre e pula Beleza Três, dois, um E já Olha isso Meu Deus Você pulou bem mais alto que eu Nossa Eu tô aqui ainda caindo Caraca, você pula Olha onde você caiu, velho No rio, velho Meu Deus Olha onde que tá a montanha Comparado a gente Olha, velho Que salto da hora, cara Ai, meu Deus Ali tem um rex Tem um casal de rex ali Cadê? Aí na frente Ai, que bonitinho Ah, tentando matar uma tartaruga Ah, mata eles Protege a tartaruga Nossa, os dois atacando ao mesmo tempo Olha isso de noite, Raus Que insano Eita Ficou bravo Tá bravo, né? Olha lá Olha lá o rex, mano Joguei longe, velho Nossa Saiu um plano, filho da mãe Pô, tem alguma coisa verde ali em cima O que que é aquilo? Eu falei pra você que tem coisa radioativa É um passarinho É um passarinho, é verdade Um passarinho grande Vamos aqui, ó Seguir o rio Vai dar na cachoeira lá embaixo Cheguei comigo Bora, bora Tinha que casar Que loucura, cara Eu tô vendo um choque Eu acho que eu tomei um choque Como que você tomou um choque? Como que você conseguiu tomar um choque? Eu não sei, mano Tomei um briscão no braço terrível Ai, eu falei Meu Deus Do nada Ai, meu Deus do céu Vai, House, pula Caraca, cadê essa cachoeira, velho? Eu tô muito perdido, cara Nossa Ele é nadador Nossa, ele é muito nadador Nossa, eu não sabia que ele era nadador Que louco, velho Cara, que legal, mano Olha, e ele vai só no passinho do Romano, velho Nossa, mas que escuridão medonha é essa? Eu vou sair da água, nossa Ficando sem água Nossa, mano Tem que sair da água Eu tenho fobia de água, velho Meu Deus Não dá, velho Nossa Bora, bora, bora nadando Bora ir nadando Não, não Nadando? É, vem, vem Ele é muito rápido nadando Vem aqui, ó Bora Meu amigo Galera, olha, olha a velocidade, mano Caraca Melhor nadador do Velho Oeste Ai, meu Deus do céu Vamos dar a volta aqui, ó Na torre vermelha E depois vamos direção à torre azul Ai, caramba, vou bater a cabeça nessa Beleza, só acelerar aqui, ó Nossa, olha isso, mano Chega a voar o bicho E ele vai no passinho da Romana Só Eita, o que é isso aí? O que? Isso aqui Por que eu não tô vendo? Nossa, foi a frente, você não tá vendo, não? Ah, pô, velho É uma baleia A baleia encalhada, velho Eu caguei Coitada dela Olha isso, um bloco de radiação, velho Nossa, eu matei a baleia Vixe Tem outra ali, ó Ali, ó Vem aqui Ah, não tem, não Era a ilha Caraca, velho Você não tava vendo essa baleia na sua frente, velho Probleminhas de vista Uia, acendeu Olha os mamutes Mamute Acende a luz aí, Raul Aê, acendi Eu vou acender a maior de todas aqui, ó Três, dois, um, e Eita, nós Fez um clarão aqui Dá um urro, velho Caraca Tá de noite pra caramba Vou tentar clarear na edição, galera Tá um breu aqui, mano Esse cotilete de gelo é grande, né, cara Olha, ele não acaba mais Cara, o da hora que a gente é verde florescente Tá mó Tipo Dois bichão verde florescente no gelo É verdade Verdade Tá destacando o caramba Bora, vambora Avança Não tem ninguém Parou pra nós Essa montanha aí da frente Que é a montanha do Giga Era, né, não sei se ainda Olha Nossa, tem uns bichos aqui muito loucos Vem aqui Tô aqui O que foi Galera, um monstro Incrível E extremamente forte Poderoso E gigantesco Galera Olha isso Meu Deus A gente vai começar A gente vai trazer Sempre procurar trazer Bichos assim, tá, galera Bichos exóticos E diferentes Dos mods Que a gente vai encontrando Certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do Godzilla, galera Se gostaram Bora deixar o gostei Se inscrever no canal E ativar as notificações Lembrando que Quando sair a DLC do Ark Vai rolar uma série Aqui no canal Aqui no servidorzinho Com a galerinha da hora Vocês não percam Não percam por esperar Certo, galera Até nós Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri